A Europa recua mais um pouco em seu admirado estado de bem-estar social. Governos alegam que a economia cresce pouco, os gastos públicos aumentam e não dá para manter os mesmos benefícios. Uma das áreas mais afetadas é a de aposentadoria, porque as pessoas estão vivendo mais tempo. Em alguns países, como a França, jovens, velhos e sindicalistas tomam as ruas para protestar. O Sem Fronteiras desta semana discute a eficácia destas medidas e o que de fato provoca tantas manifestações. As manifestações que sacodem as ruas das grandes cidades francesas a duas semanas juntam sindicalistas, estudantes secundários e milhares de simpatizantes em protesto contra a lei já aprovada no Legislativo, elevando em dois anos a idade mínima para se aposentar. Os sindicatos, que reclamam da obrigação de trabalhar mais tempo, convocaram uma greve geral e paralisaram as refinarias. Falta combustível em boa parte dos postos de gasolina. Os jovens alegam que o prolongamento da permanência dos mais velhos na ativa deixa menos vagas para quem, como eles, busca espaço no mercado de trabalho onde a taxa de desemprego entre os mais novos chega a 20%. No conjunto, os protestos revelam o descontentamento dos franceses com o que percebem como um ataque ao sistema de pensões, um dos mais generosos da Europa. Eles consideram os benefícios um direito adquirido e irreversível, caro talvez para o Estado, mas parte da alta qualidade de vida no país e querem mantê-la. O governo de Nicolas Sarkozy alega que as mudanças são indispensáveis porque os custos da Previdência estão altos demais e os gastos públicos precisam ser contidos. Além disso, a expectativa de vida na França, uma das mais altas do mundo, exige aposentadoria mais tarde. Caso nada seja feito, o déficit chegará a 45 bilhões de euros até 2020. E pior, mesmo com as alterações aprovadas pelos parlamentares, a partir de 2021, o regime previdenciário volta a entrar no vermelho. O que é preciso saber, é que a França, a mis em place um modelo social particularmente genéreux e que esse modelo social não pode ser mantenido que se nós temos uma criação forte. Or, desde agora, um certo tempo, a criação de uma criação muito baixa. Nós temos, antes da crise, uma criação de 1,5-1,8% e a criação de 1,5% 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 de 1,5%. A questão que me intrigue o mais, é por que os jovens entraram nesse movimento enquanto eles são os primeiros interessados, a priori, porque é a sua retração que tem um jogo. Eu acredito que, para os jovens, a manifestação atualmente não tem a ver com a questão das retraso. Eu acredito que a manifestação dos jovens tem uma duas motivação. A primeira, é uma reação de rejeito à l'égard de Nicolas Sarkozy. Des políticas qu'il mêne, que são muito impopulares, do sentimento que os jovens são traquados na banlieue, etc. O discurso tenu sobre os rôos, etc. Isso é muito, então, há uma reação de rejeito de Nicolas Sarkozy. E o segundo elemento, que é uma inquiência dos jovens para o seu futuro, porque o trabalho se desenvolve, a précaridade se desenvolve, eles têm o sentimento que não há um futuro que se desenha para eles. E então, em geral, o assunto dos retraso, é um pretexto para expressar uma reação de rejeito. E é, em mesmo tempo, como eu disse, para a jovens francesa, uma oportunidade de se mobilizar e de se socializar por a gréda e por a manifestação. É ilusório de acreditar que, porque a gente não permitirá para não trabalhar, os jovens terão trabalho. A verdadeira, é a crescimento, é a qualificação, é o desenvolvimento do país, é certamente não o começo antecipado dos viejos em retraite. E há alguns que comparam esses movimentos que vimos na última semana aos movimentos de 68. O que você acha que você acha? Você está d'accord? Eu diria que não tem nada a ver. Por diversas razões. 68, nós havíamos, se você quiser, uma jeunesse extremamente politizada. Não apenas apenas na França, mas no mundo todo. Houve, por exemplo, as lutas contra a guerra do Vietnam antes de 68, 64, 65, 66, 67. Isso era uma manifestação enorme, partout, no mundo ocidental. Em França, de forma mais particular, há uma jeunesse, especialmente estudante, que era ela mesmo extremamente politizada, por causa da guerra de Alguerria, da lutte contra o OAS. Então, você tem um contexto, que, se você quiser, onde, finalmente, os estudantes não portavam as revendicas imediadas. Não eram as affas de CPE, não eram as affas de retraite, não eram as affas de sélection universitárias. Estava um espécie de altruismo politico que se estendia bem ao-delá dos desafios individuais, voire mesmo de la sociedade francais. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, em 68, você havia não só um enorme movimento de la jeunesse, muito mobilizante, mas você havia, paralelamente, um enorme movimento de gréves. São milhões e milhões de salários que estavam em gréves, e não só eles eram em gréves, mas eles ocupavam todas as usinas. Todos os lugares de trabalho em França eram ocupados. É-se-à-dire, há um blocagem total de economia. Não era como hoje, os trabalhadores que dizem que estamos esperando o caminhão-citerne para o combustível, para fazer marchar as máquinas. Não era isso. Protestos em outros países contra as reformas da Previdência, como na Grécia, Espanha, Irlanda e Portugal, usam argumentos parecidos aos dos franceses, de oposição à perda de direitos adquiridos de Previdência para compensar déficit público, provocado dizem os manifestantes, por uma crise financeira internacional que eles não criaram. Estou aqui porque os trabalhadores estão a perder direitos, perderam com este Código de Trabalho e acho que todos devemos lutar para que os nossos direitos não nos sejam roubados como têm sido até hoje. Nestes países, os altos cortes no orçamento público são justificados pelos governos como demonstração demonstração de austeridade para convencer investidores a comprar títulos do governo que assim cobre déficit e paga contas. O que fazer? Cortar déficit de forma radical e imediata? Ou seguir um processo mais lento, mantendo os gastos públicos para não desacelerar a economia nem agravar o desemprego? Economistas de renome internacional, como os ganhadores do Nobel de Economia Paul Krugman, Joseph Stiglitz e um dos vencedores deste ano, o britânico Christopher Pissaridis, sustentam que os cortes intensos e rápidos são um tiro no pé. Criam o risco de provocar nova recessão sem novos postes de trabalho e sem a arrecadação maior de impostos para os cofres públicos. Esses argumentos não convencem o novo governo do Reino Unido que acaba de aprovar o maior corte de orçamento na memória dos historiadores econômicos do país. Mais rigoroso que o adotado por Margaret Thatcher nos anos 80 ou de Winston Churchill durante a Segunda Guerra Mundial. do Reino Unido do Reino Unido do Reino Unido A coalizão de conservadores e liberais democratas que substituiu os trabalhistas após eleições em maio acaba de anunciar cortes na média de 19% em cada ministério até o fim dessa legislatura em 2015. Vão de 25% na justiça a 7,5% na defesa onde os militares vão perder tanques, navios e porta-aviões. 500 mil cargos públicos serão eliminados entre os 6 milhões de funcionários no país todo. Na Previdência haverá reduções drásticas no subsídio a famílias com crianças e agora essa ajuda só irá para os pais de renda mais baixa. Benefícios como auxílio-desemprego, horadia e renda extra por incapacidade física passarão por controles mais rígidos. Menos beneficiários e por menos tempo. Para alívio de muitos, o admirado sistema público de saúde usado por ricos e pobres não sofrerá cortes no seu gasto anual. A aposentadoria dos britânicos terá apenas uma pequena alteração em relação ao que o governo anterior já tinha aprovado. A idade mínima de 66 anos para homens e mulheres agora foi antecipada para valer a partir de 2020. em vez de 6 anos depois, como estava programado. No momento, o piso ainda é de 65 anos para homens, enquanto as mulheres vêm tendo uma elevação progressiva dos atuais 60 anos até se equiparar aos homens. O aperto dará certo? Vai permitir a economia se recuperar, retomar o crescimento, criar empregos? Claro, diz o governo atual, com apoio do setor financeiro da área empresarial e sob o argumento de que o déficit público atual de 10% do PIB precisa encolher rápido. Já os trabalhistas na oposição, os sindicatos e as organizações que lidam com os pobres sustentam que os cortes terão efeito contrário, vão provocar nova recessão e fazer sofrer os menos favorecidos na sociedade. Do you see a trend overall to push the age of retirement for later and later in this country and in Europe? Definitely, yes. Because the population is aging and because people are living far longer than was expected when they reach retirement age or when they reach the mid-60s, the cost of providing pensions is escalating beyond which anyone could have imagined a decade ago. and the government in the UK has responded over the last 25 years to this trend by effectively reducing the value of the pension, at least its value in relation to the average earnings in the economy. So over the last 25 years that's been brought down to the point where currently the state basic pension is around about 15% of the average earnings of someone in work. And it's certainly worse than it is in continental Europe. It is lower than it is in continental Europe, very much, because of that change. And we've now got to the point where really no government feels that it can push that ratio any lower. But because you can't push down how much you're giving to people any further, what you've got to do is squeeze how long you give it to them. And the way to do that, as you say, is to raise the retirement age. So we will see the retirement age in the UK go up to 66 now in 2020, and we will see it go up to 67 and 68 in the years after that. And who knows, it will probably go up even higher later than that. And I think that's a demographic inevitability that other countries will have to follow. When we look at the cuts that have just been approved in the UK and the austerity programs that have been adopted all over continent or Europe, do you think we're witnessing a re-evaluation of the role of the state in relation to the private sector? I think we are at the margins. I mean, I'm not sure how conscious it is and how much it's subconscious. As I said earlier, I think the priority at the moment is clearly to tackle budget deficits. you have to really understand that the near bankruptcy of Greece earlier this year, and it was a near bankruptcy really, really sent a sort of shiver of fear around governments in Europe, not just in countries like Spain and Ireland where they've got similar financial problems, but in countries like the UK and even in countries like France and Germany where the financial situation is rather stronger. And what we're seeing at the moment is a reaction to that. It's government saying, well, if we take a couple of steps back, if we reduce our budget deficits, we can step away from the brink of the sort of potential crisis that Greece was under. But most countries are choosing to do that not by raising taxes, but they're choosing to do that by cutting their spending. And it's that, that decision is the one that reflects a choice and the choice is, let's see if the state can do a bit less because we don't want to tax people any more than we do at the moment. What is your gut feeling about this plan? Is it going to work? I'm in the pessimistic camp. Yeah, I do. As I say, I look at, I think economic forecasting is a fool's game. I should say that. But I look at things like business confidence, which do give you generally some clue as to what might happen in the economy, if only over the next six to 12 months. and there is no evidence really that this new change of policy has caused people to become more optimistic. If anything, it's caused them to become more pessimistic. And so, yeah, I worry that this, that the government here and it's going a bit too far too fast. And I think, and I worry also, and I think this is Krugman's really strong point, is that everyone doing it at the same time really does risk that, you know, there's no real source of demand. Every country, sorry, yes, every government doing it at the same time across Europe. It means that there's no source of strength. If Germany and France and Italy and the UK and Spain and Greece and Ireland are all cutting back together, there's no way to sort of sell, there's no way to sell your goods too because everyone is, everyone else is cutting back too. Vários países da Europa já aumentaram ou estão aumentando a idade mínima para a aposentadoria. Entre os mais generosos, mesmo depois da lei que tem provocado protestos generalizados, é a França. A idade mínima passa de 60 para 62 anos a partir de 2018. Holanda e Espanha subiram de 65 para 67 anos e Alemanha deve fazer alterações semelhantes. No Reino Unido, mulheres de 60 para 65 até 2020 e homens de 65 para 68 até 2048. Já no Brasil, não há idade mínima para empregados de empresas privadas. O cálculo é feito por tempo de contribuição. Nesse setor, os homens se aposentam em média com 55 anos. A idade mínima no setor público, 60 anos para mulheres e 65 para os homens. O Brasil é um país com população jovem. Não tem os problemas demográficos da velha Europa, mas é um país dinâmico. A velocidade com que está mudando a composição das faixas etárias é um fenômeno. Por dois motivos. A diminuição contínua da mortalidade desde 1945 e a queda brusca da taxa de fecundidade das brasileiras. De perto de três filhos em média em meados dos anos 60 para 1,8 hoje. é o efeito laqueadura. O Brasil é o país que tem o maior índice mundial de mulheres esterilizadas com esse método. E tudo foi feito sem qualquer campanha de massa ou política de Estado. É efeito puro da rápida urbanização do país. O resultado é o aumento da proporção de idosos na população de 10% hoje, com 60 anos ou mais, para 29,8 em 2050. Teremos menos jovens ativos para sustentar os aposentados. Será que o Brasil precisa mudar urgentemente o seu sistema previdenciário? O Sem Fronteiras ouviu dois estudiosos do assunto com posições opostas. Paulo Taffner, pesquisador do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e Denise Gentil, também assessora do IPEA. O Brasil, com relação à Europa, por exemplo, está num estágio um pouco diferente. Está num estágio diferente e, graças a Deus, melhor. Melhor em que sentido? Porque nós ainda não fizemos o envelhecimento, o processo completo de envelhecimento pelos quais esses países já passaram. A desvantagem relativa do que nós temos é que nós faremos esse percurso muito mais rapidamente que os outros países. Ou seja, o tempo que na Europa foi necessário alguma coisa como um século, um século e meio, no Brasil nós vamos fazer em 30 anos. Então, as mudanças serão mais acentuadas em pouco espaço de tempo. Esse problema vai nos ser posto a partir de 2030, 2040. Nesse instante, a gente tem que absorver a política social como um mecanismo que é extremamente dinâmico da economia e que está balizando os níveis de emprego, os patamares salariais, o patamar de renda da economia. É isso que a política social está fazendo hoje. Seria incluir mais gente no sistema? Incluir mais gente. Nós temos um contingente de mais de 45% da população ocupada que não tem direitos. Não tem direito ao seguro-desemprego, não tem direito a uma pensão, a uma aposentadoria no futuro. E essas pessoas não podem ser abandonadas por uma reforma que ainda vai ser mais restritiva de direitos. Tem que ser o oposto. O sinal da reforma tem que ser contrário, tem que ser de inclusão dessas pessoas. E isso, como é que se consegue incluí-las? Reduzindo o grau de informalidade. criando taxas de crescimento anuais cada vez mais elevadas porque uma taxa de crescimento mais alta da economia. Nós vamos ter agora um crescimento em torno de 7% do PIB este ano. Óbvio que isso vai ter uma reação muito favorável na Previdência. A informalidade é um fenômeno especialmente complexo. Boa parte da informalidade decorre do fato de que o empregador também é informal, a empresa é informal. Isso significa dizer que nós estamos tratando de setores com uma produtividade muito baixa. Muito baixa. A formalização da empresa eventualmente custa a sobrevivência dela. Significa que ao tentarmos formalizá-la ela desaparece porque os custos associados à formalização são muito altos. Veja só. Em vez de termos informais teremos simplesmente desempregados. isso é um esforço que deve ser feito no sentido de simplificar o processo de formalização das empresas para que a relação trabalhista seja ela própria formal. Agora, isso é um elemento. O outro elemento que nós temos que levar em consideração é que boa parte dos empregos dos trabalhos informais são de pessoas que ganham até não necessariamente um mas até um salário mínimo. ou seja, nós estamos falando de pessoas que têm baixíssima qualificação baixíssima produtividade e baixíssima renda. Ora, se tivermos se formos formalizar essas pessoas com o custo previdenciário que temos simplesmente elas não são empregáveis. Então, isso vai ocorrer ao longo do tempo lentamente com o aumento da escolaridade da força de trabalho o aumento da produtividade dessa força de trabalho vai ocorrer um aumento da formalização. Agora, isso não ocorre do dia para a noite. É uma processo que vai demorar anos, décadas para ser resolvido. O envelhecimento vem antes. O envelhecimento vem antes.